Hoje vamos mergulhar na melhor edição já lançada de O Hobbit. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar nosso papo aqui, já tasca aquele like pra gente, se inscreve no canal e do lado clica no sininho pra ficar de olho nas notificações. Este TT vai para Felipe Paiva de Oliveira, Felipe Vasconcelos e seguindo o terceiro F, Flávio Freitas, que eu esqueci de falar o nome dele no TT dos Mumakil. Hoje nós vamos falar dessa belezura que é o The Annotated Hobbit, ou O Hobbit Anotado. Ele foi lançado em 1988 pela editora americana Hampton Mifflin, hoje Hampton Mifflin Harcourt. Esse livro foi lançado em razão do aniversário de 50 anos de O Hobbit, em 88, e na Inglaterra ele chegou alguns meses depois, mas já tinha virado o ano, então não foi em 88, foi em 89 pela HarperCollins. A edição que nós vamos ver hoje é a edição revisada e expandida de 2002, ou seja, 14 anos após o lançamento. A minha edição é a edição britânica da HarperCollins. Tanto a edição americana quanto a edição britânica tem cerca de 400 páginas nesse formato grandão aqui. Antes de entrarmos dentro do livro, quero falar um pouquinho do autor. O Douglas A. Anderson é americano, nasceu em 59, então hoje ele tem 60 anos. O mais interessante, ele lançou esse livraço antes dos 30, ele tinha 29 anos. Muito novo para lançar um livro tão imponente quanto o Annotated Hobbit, esse livro de estudos. Ele vive entre Michigan e Nova York hoje. O Douglas A. Anderson não tem somente o Annotated Hobbit, que já seria o suficiente, mas ele já publicou outros livros com grandes tolkienistas. Exemplos disso, a gente tem aqui a primeira versão do Annotated. Aqui a gente tem um outro livro que ele lançou com a Berlin Flieger. Berlin Flieger, todo mundo conhece aí de Coolervo e outros livros. Ele lançou uma versão expandida de On Fairy Stories, ou seja, sobre contos de fada. Não é o Tree and Leaf. O Árvore e Folha tem o On Fairy Stories, mas esse aqui é um On Fairy Stories com rascunhos, com versões anteriores, comentários. Então, esse aqui é como se você pegasse o Tree and Leaf, tirasse o On Fairy Stories e fizesse um On Fairy Stories maiorzinho. E esse aqui é feito com o Douglas A. Anderson, junto da Berlin Flieger. E também temos esse daqui, que é o J. R. R. Tolkien, a Descriptive Bibliography, que ele lançou, que o Douglas A. Anderson lançou junto com o Wayne G. Hammond. Esse livro aqui ele compreende o quê? Ele pega todos os periódicos, resenha de jornal, artigos, ensaios em revistas, tudo que o Tolkien criou, já fez, escreveu, e coloca aí listado, catalogado, bonitinho. Então, é uma história descritiva da bibliografia do Tolkien. Agora, entrando no livro, afinal, o que é um Hobbit anotado? Ele é um livro exatamente com o texto que a gente conhece hoje, porém com vários adendos para que você tenha ele como um livro de estudo. Os textos iniciais do Douglas A. Anderson somam uma introdução de 25 páginas. Contam um pouco como foi a composição do livro, como que ele fez as pesquisas, ou seja, qual foi a empreitada para isso. Ele também coloca no contexto o livro em tudo o que aconteceu em 1937. Então você tem anúncios e fotos do Tolkien novinho, entre aspas, com o Sir Stanley Unwin, que era o editor. É uma viagem do passado, é sensacional. É como você abrir um jornal que catalogasse tudo daquela época de 1937 e tudo mais. O livro em si é sensacional. Você está lendo o livro e do nada vem um numerozinho ali no meio. Nesse número você tem, ou numa palavra ou numa passagem, e o Douglas A. Anderson joga para o canto do livro, que você tem na borda, uma explicação com foto, com referências, com um monte de coisas. É para pirar. Por isso que o livro tem esse formato grandão, porque as anotações acontecem em todas as laterais. Então as bordas vão ficando cheias de adendos e anotações, curiosidades. Por isso que é o Hobbit anotado. Inclusive tem algumas bíblias que têm isso mesmo. Você lê o texto no meio e aí na lateral, na borda, você tem pautas para você puxar anotações. Mas o conceito é o mesmo. Por isso que o livro é grandão assim. Um dos adendos, por exemplo, que você tem nas bordas é no capítulo Advinhas no Escuro. Porque o livro que a gente lê hoje, o Advinhas no Escuro, não é o mesmo de 1937. Ele é de 1951, já é a segunda edição do Hobbit. Porque Advinhas no Escuro original é totalmente diferente. E aí na borda do Advinhas no Escuro, o Douglas A. Anderson coloca o texto original. Esse texto original você só encontra num Hobbit daquela época mesmo, que custa uma fortuna, ou naquele facsímile que a gente tem no TT aqui. O Sérgio mostrou o Gift Edition, a versão chique do facsílim. Eu tenho o facsílim normal, só com ele. O Sérgio tem a Gift Edition, que tem um CDzinho com leituras. Tem o bookzinho do Andy Hammond e a Christina Skoll falando sobre a palestra de dragões. A gente vê que os dragões têm 6 metros, mais ou menos, que todo mundo fala, não, mas não é possível. Tá lá no livrinho, tá escrito que os dragões respeitáveis têm mais ou menos 6 metros e 10, por volta do que o Smaug devia ter, provavelmente. A gente tem aí uma diferença entre o capítulo de 37 e o capítulo que a gente lê hoje, que é a partir de 51. Mas nesse livro você tem os dois nas mesmas páginas, lendo nos cantinhos. Isso é uma das coisas que tem no livro. Outro tesouro que a gente tem dentro desse livro é que nos Contos Inacabados a gente tem a Busca de Erebor, que conta todo o papo que o Thorin e o Gandalf tiveram antes de se encontrar na casa do Bilbo. Só que a versão que a gente tem nos Contos Inacabados não é a versão completa. A versão completona de A Busca por Erebor, The Quest of Erebor, tá nesse livro também. É um tesouro, é sensacional. Então você tem um capítulo que saiu 14 anos após o original, de 37, você tem um adendo entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Olha, é demais. Tanto que esse capítulo A Busca de Erebor era para ter entrado nos apêndices do Senhor dos Anéis, mas os apêndices já estavam muito grandes e não pôde entrar, e acabou entrando nesse livro de estudos. Bora ver o livro, então? Ok, pessoal. Então nós vamos ver aqui em primeira pessoa. Olá, vocês enxergando o livro com os meus olhos. O livro é grandão mesmo, e ele vem com uma Dusty Jacket, ou seja, com essa jaqueta conta a poeira, uma coisa que os britânicos têm mania de fazer, eles gostam muito. Uma coisa legal desse livro é o contraste do verde com o laranja, a parte interna dele é laranja, olha só que legal. Então vamos tirar a Dusty Jacket para vocês verem o que é que rola aqui nela. Eu, particularmente, não sou fã de Dusty Jacket. Eu acho que ela pode cair, amassar, ficar torta, mas enfim. O pessoal lá de fora tem mania de fazer. Aqui, ao fundo, a Mikaela Sullivan, que foi a designer dessa capa aqui, usou uma imagem que chama Mirkwood, né? Treva-mata, antiga Floresta das Trevas, aonde a gente também já teve uma vez ela nominada como Fangorn, e outras vezes como Taur Nufuin. Essa imagem já mudou de nome várias vezes. Quem tem o Silmarillion já sabe o histórico dela, é só ler na última página do seu Silmarillion que você vai ver. Ao centro nós temos a imagem de Conversation with Smaug, e esse círculo aqui, ele tem uma reserva de verniz, então ele fica mais fortinho aqui, mais gordinho e brilhante. Já a marca d'água ao fundo, ela tem uma laminação fosca, então ela fica sedosa ao toque. Esses motivos de montanha aqui foram desenhados para o Tolkien e para o Hobbit original mesmo. Nós temos aqui o monograma, o nome do livro, também em reserva de verniz. E a contracapa é legal porque ao invés da imagem que nós temos na capa, nós temos aqui uma sinopse de O Hobbit escrito pelo próprio Tolkien na época do lançamento do livro. Olha que demais! Então é o que o próprio Tolkien falava sobre a sua criação. Dentro aqui nós temos, já em laranja, nas orelhas da Dusty Jacket, algumas informações sobre o próprio autor, o Douglas A. Anderson, e também sobre o Tolkien. E aqui desse lado nós temos aqui uma pequena sinopse, tanto do Annotated, como da história do Douglas Anderson e do Tolkien, ligadas à construção desse livro. E aqui novamente os motivos de montanha na parte superior. Então é bem bacana. Já vimos a Dusty Jacket, bora para o livro. Bom, aqui já estamos com o livro. O livro tem uma capa dura. Essa capa é de um papel espesso, texturizado, que lembra tecido, mas não chega a ser um tecido. A lombada tem as letras em dourado e nós não temos nada na contracapa nem na capa. Por isso que eu não gosto da Dusty Jacket, porque depois você fica com o livro liso e isso eu não acho bacana. As folhas de guarda, que são essas folhas primeiras aqui quando você abre o livro, tem esse laranjão, esse contraste. Ficou bem bonito esse contrastão aqui. Eu gosto pra caramba. Dentro, o papel é um papel de alta qualidade, levemente amarelado e com muita coisa original. Então, por exemplo, o Smaug desenhado pelo Tolkien, The Annotated Hobbit. Aqui a gente tem uma foto bem legal do Tolkien em 1937. Então, aquele caráter histórico que eu falei pra vocês. Ele parece realmente ser uma compilação de coisas daquela época. Aqui tudo tem a ver. As runas originais, o jeito de fazer a diagramação, uma foto do Tolkien daquela época. O papel é bem encorpadão. Gosto pra caramba. Aqui ele coloca até uma frase que eu achei demais. What we read with pleasure, we read again with pleasure, de Horácio. O que nós lemos com prazer, nós lemos de novo com prazer. E eu concordo. Então, aqui a gente tem o sumário dele, vários apêndices. Dentro dos apêndices nós temos, inclusive, a Quest of Ereborn, que eu tinha comentado. Explicação sobre as runas e outras coisas. Temos prefácios, introduções. Tem muita coisa. São 25 páginas de introdução. Até mostrando a foto onde o Tolkien morava na época que ele escreveu. A escrivaninha que ele escrevia. Assim, é uma viagem no tempo. É sensacional esse livro aqui. Um livro que foi inspiração pro Tolkien na época. The Marvelous Land of Snergs. Alguns rascunhos de desenhos. Foto da família. Olha, é demais. Aqui, o primeiro rascunho do mapa de flora. Sensacional. Sensacional. Aqui é uma foto do Sir Stanley Unwin, o editor, que comprou a briga. Na época ele não era nem um Sir. As cartas que eles trocaram. Anúncios da época, falando do livro. Enfim, 25 páginas só de introdução que a gente pira. Porque é tudo preto e branco essas imagens. Então a maioria das imagens são preta e branca mesmo. Parece que você está vendo um jornal. E aí você vai pirando. Só a qualidade do material já é sensacional. Até que realmente começa o livro na 27ª página. Gente, olha essa página, por exemplo. Aqui, de livro mesmo, a gente só tem esse pedaço aqui. O resto é tudo adendo. Então aqui a gente tem as notas na lateral. Ilustrações da edição russa, edição alemã e edição húngara. E ainda aqui ele contextualiza e explica cada uma dessas edições com as ilustrações. É sensacional. Isso aqui é a história e o resto é a história da história. Pô, aqui por exemplo, muita gente lembra desse cartão postal aqui que foi a inspiração para o Gandalf. Ele explica tudo aqui, mais notas, o texto rolando. Aqui explica uma curiosidade que eu vou falar no final do vídeo ainda. Outras cenas vistas por outros artistas da época. Aqui o capítulo Charadas no Escuro, onde o Douglas N. Anderson também comenta um pouquinho da diferença que é dita no Senhor dos Anéis. Por quê? Porque como o relato foi do Gollum, o relato é diferente do Bilbo. Então você tem o relato aqui, tem o relato original de 37 e ainda tem comparativos com o Senhor dos Anéis. Ao centro do livro a gente tem as únicas ilustrações coloridas, que são as ilustrações que a gente já conhece. A colina, Rivendell, Bilbo nas Águias, Conversation with Smaug, a Dusty Jacket do original. Isso aqui é colorido porque já é feito no papel cochê, que é esse papel grande, esse papel branco. Você pode até ver que a luz rebate aqui. Essa aqui é a Death of Smaug, é a minha ilustração predileta junto com o Bilbo em cima dos barris. Aqui o primeiro mapa de For, já no papel dele. Então você pode ver que está tudo comido, todo detonado aqui, preso com durex. É bem doido. Aqui outras ilustrações coloridas, por exemplo, como o do Alan Lee, que é famoso. Ted Nesmith, John Howe. E aí a gente volta para o texto aqui. Por exemplo, tem página que não tem nenhum comentário, como essa daqui. Aí fica em branco mesmo. Mas ainda assim é bem gostoso para ler, tranquilo assim, para você ter essa área de respiro. E aqui como último aperitivo, o Douglas A. Anderson mostra os ecos do Silmarillion no Hobbit. O que a gente fala é que os livros foram escritos praticamente ao mesmo tempo. Eles são contemporâneos. Então olha só, como The Elven King's Gate, ou seja, a entrada do portão do rei élfico, que é do Franduil, é muito parecido com a entrada de Nargothrond. Então você vê aqui a explicação que existem paralelos, como Nargothrond e as cavernas do rei Franduil, sobre a faga e o carvalho, são praticamente irmãs. E aqui, para encerrar com grande estilo, nós temos The Quest of Erebor, que é a versão maior do que nós temos no capítulo do Contos Inacabados. Enfim, tanto Golo quanto Bilbo estão aqui em alto grau de detalhamento. Espero que vocês tenham gostado desse tour. Para que vocês tenham um comparativo de tamanho e material, eu vou colocar aqui o Annotated, que parece ter sido, mas não é, perto da bio que a gente tem aqui, do Carpenter. Então é essa proporção de tamanho. Ok, né? Agora a galera fica louca, né? Eu quero ter esse livro agora, meu Deus! Pois bem, Reza a Lenda que está saindo uma terceira edição desse livro agora, com algumas correçõezinhas, algumas coisas para sair lá na gringa, né? Então essa versão já é revisada e estendida, mas parece que vai sair com alguns adendos aí. A HarperCollins Brasil, sim, tem o interesse de lançar esse livro. É muito provável que saia mesmo, com essas mesmas cirulas, grandão e tudo mais, para realmente ter esse espaço, né? Tudo uma dica que talvez seja lançada por volta de dois mil e... Então você está vendo que não deve demorar muito, né? Eu separei uma curiosidade aqui. Quem assistiu o TT 12 sobre os Trolls, viu que eu não comentei uma coisa que foi dita no TT 26, que é o top 20 das curiosidades do Hobbit, né? Que eu falei 10 curiosidades e o Sérgio falou outras 10, né? O TT 26 e o 27. Lá eu não falo uma coisa, que no Hobbit é dito que existiam Trolls de duas cabeças. E aqui no Annotated ele explica direitinho de onde saiu essa história de Trolls com duas cabeças. Na conclusão desse TT, eu tenho para mim que é o Hobbit mais bonito já lançado, é o mais gostoso de ler, porque é uma viagem, é um estudo mesmo, né? Ele é bem escrito, cheio de adendos, coisas sensacionais. E leu isso daqui você já está craque no Hobbit, assim, é o primeiro livro de estudos. Depois você parte para o The History of the Hobbit, que a gente ainda vai fazer a resenha aqui no TT, ok? Deixo um recadinho aqui para vocês seguirem o TT nas mídias sociais. Todas as mídias estão aqui embaixo. Também peço que vocês sigam as páginas dos nossos parceiros que estão aqui embaixo. Quer ajudar o TT? Tem três maneiras. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando, se inscrevendo no canal, falando para os amigos. A segunda é comprando seus livros, inclusive esse, nos links aqui do TT, na Amazon.com.br. E você também pode ajudar sendo um padrinho ou uma madrinha do TT. É muito fácil, o link está aqui embaixo. Quero inclusive mandar um grande abraço para os últimos padrinhos que se inscreveram, que é o João Carlos Dias Christie, o Jadson Belen de Moura, o Marcelo Rivago Veloso Lebedenco, Renato Medeiros Porto, Danilo Souza Espíndola e o Juliano Guedes de Oliveira. Muito obrigado, pessoal! Vocês ajudam demais! Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui o meu grande abraço. Namárië! Amém! Tchau! Legenda Adriana Zanotto